i can fly drone brasil o tempo agora deu uma melhorada e eu quero voar com o mavic pro caramba gente já tem um tempão que eu tenho ele e olha nada não deu pra fazer a festa mas vamos tentar hoje né tá ventando um pouco mas ele aguenta bastante o vento e claro a gente tem que conectar tudo né ou seja fazer toda aquela manobra de conexão de acertar de ajustar vou tentar realmente fazer tudo bem rápido aqui pra vocês verem gente é o primeiro voo não estudei muito manual eu tenho que pegar o celular pra gente poder conectar ele né ou seja a conexão dele só só funciona aqui no celular tá ventando um pouco tá um tempo esquisito não tá assim uma maravilha mas a gente vai tentar tentar fazer o voo na melhor condição possível e claro quero só mostrar pra vocês o vídeo não tô gravando em 4k porque na verdade a minha transmissão aqui no canal é só 1080p então não adianta eu gravar em 4k para transmitir em 1080p porque vai continuar 1080p de qualquer jeito eu só vou ficar perdendo tempo em tentar transmitir o vídeo pra vocês mas o básico como vocês todos sabem né já estão acostumados aqui com o canal vamos conectar rapidamente o drone ao controle né porque ele não funciona se não tiver é conectado adequadamente acertar essa porta usb aqui se não ela me quebra o telefone ou me quebra o terminal e é não é muito satisfatória a brincadeira do quebra quebra né gente pô então bem encaixadinho bem preso dos dois lados ele entra bem apertado viu gente se o celular for um pouquinho mais gordo não dá não mas tá aqui então vamos ligar né já tá é muito rápido essa que a vantagem do mavic pro né tudo nele é muito rápido vamos tirar a proteção da frente do do gimbal vamos tirar o suportezinho do gimbal né pra deixar o gimbal livre a lente está bem limpinha não foi usada ainda tá com a memória tem um papelzinho aqui em cima olha que eu acho que eu ainda nem tirei é tudo bem mas o básico né gente olha que beleza ó a dificuldade né a ok e aí a gente vai configurar ver se ele realmente está gravando em 1080p ou como é que tá essa gravação dele aqui eu gostaria na verdade de ter alguma coisa pra botar ele em cima vou usar essa outra caixa aqui que daqui depois a gente vai fazer um teste mas está aqui ó vai servir de decolagem espero que a fita que não pegue em baixo ó que beleza ó a para decolar agora para aterrissar não quero botar isso na grama aqui não olha essa grama tá bem seca chega até uns troços duros aqui não quero estragar o kimball né gente então vamos ligar ligamos ele ligamos o o drone vamos ver se ele conecta direto o o telefone é ele já até abriu o telefone nossa já disse que está até pronto para voar ready to go ok o que que ele está dizendo aqui ah fazendo uma propaganda do inspire one depois eu leio isso tá bom agora não vamos aumentar o brilho tá muito ruim de brilho isso aqui tá bom já melhorou a câmera bom gente eu vou fazer esse voo teste aqui vai ser bem rapidinho não quero fazer um voo muito longo que não tem muito que fazer né e update require ah meu pai será que não vai voar hoje aqui gente qual o negócio desse negócio de update ok ok gente não faz isso não gente que isso não vai deixar eu voar que precisa fazer o update que coisa gente eu vou dar uma pausa vamos procurar descobrir o que que é isso aqui desse update talvez tem que fazer download do update aqui no celular e aí a gente voa dá um minutinho só valeu gente ok pessoal tentei fazer não consegui vamos tentar voar assim mesmo sem fazer o update do firmware olha eu só quero mostrar para vocês aqui olha o que eu fiz na na configuração dele cadê tá aqui embaixo olha então eu entrei no tipo de formato do vídeo eu tava em 2k dos é 2720 por 1530 eu desci para 1080p e eu tenho as opções 24 30 48 60 e 96 frames por segundo ou seja isso vai dar uma câmera lenta então padrão 30 frames por segundo espero possa ver aqui na câmera né 30 frames por segundo que ficou aqui em cima 1080p que é 1920 por 1080 vamos fazer o voo vocês já estão vendo a imagem da câmera aqui ele está pronto para decolar espero que ele já tenha se auto estabilizado é não vamos entrar nessa coisa do gps desse detalhe todo mas já está pronto e eu acho que agora ele pode fazer um pequeno voo pequeno voo teste aqui pra gente vamos ver ele decolando chega a dar um medo friozinho na barriga gente não vou entrar nos outros detalhes né ou seja como eu tava explicando não vou gravar em 4k 2k ou qualquer coisa assim porque eu tô só é postando os vídeos em 1080 e não adianta ele baixa qualidade e por outro lado para todo mundo assistir ou seja não adianta eu tá enviando ou postando um vídeo em 4k se você não tem como assistir 4k e como a maioria ainda usa tudo em 1080p vamos manter 1080p por enquanto até até quando a gente puder falou gente vamos decolar vamos ver uau olha isso gente rápido né tá me dando um alerta aqui de que eu não posso voar nessa área como que não eu já me deu um papel aqui para me assinar dizer que eu sou responsável que é isso tá bom tá já li pô desliga isso gente pô não quer deixar subir porque desligar ele aqui porque não tá deixando aqui ó o software o que que me apareceu diz que eu não posso voar aqui esse aqui é o problema do do DJI porque eles têm um acordo não sei que que é o mavic pro os phantoms os inspire ah sei lá todos eles têm essa coisa de área de de zona e agora gente como é que eu entro nisso aqui como é que eu saio dessa coisa ah meu pai ah outra vez hein parou de novo não deixa eu voltar ah não tem onde tocar para mim alterar isso aqui ok ok pronto deixou vamos lá de novo gente agora vai hahaha gente não tô enxergando nada a idade tá matando nós take off e vamos gravar né esse take off tá gravando gente olha isso aqui que isso gente que delícia olha que estabilidade espero que vocês possam estar vendo aqui na câmera também o que tá gravando ele tá balançando bastante pelo vento espero que o videozinho aqui esteja legal agora vou mandar com isso né ó uau é gente foi e tá filmando e tá filmando deixa eu ver se eu consigo botar essa câmera melhor aqui pra vocês e pra mim a altitude que ele tá indo uau vamos levar ele um pouco pra frente que aí eu posso continuar vendo ele aqui ó nossa nossa o vento tá forte viu porque ele deu uma brecada agora apontar um pouquinho pro outro lado tem um pessoal naquele outro campo lá gente que eles estão fazendo uma competição de aeroplano aqui do clube né o pessoal vem pra cá e tem as suas competições às vezes a gente tem que até parar de voar porque o pessoal tá realmente filmando tá eu tenho muito boa visão daqui viu e ele tá alto pra caramba vamos andar pra frente olha o vento aqui tá soprando não faz tanta diferença nele e vai mantendo uma boa qualidade de imagem e é super estável nossa estão vendo aqui embaixo olha um celular gente que beleza vamos olhar lá pro lado da montanha como é que tá isso aqui que tá meio é tá meio nublado hoje o dia não tem azul mas a montanha tá lá atrás né eu gosto muito dessa montanha é um visual legal isso aqui é um deserto olha tudo morto tem coelho cobra não vi crocodilo e jacaré ainda mas cobra coelho e os bichos esquisitos aqui eu já vi já é tudo bem que lugar diferente isso aqui gente mas tudo bem vamos continuar aqui rapidamente vocês podem ver olha a qualidade é extremamente profissional é um vídeo excelente e a qualidade claro da da gopro desculpa da maverick pro que é a concorrente da gopro do karma que não conseguiu sair ou seja ele derrubou eu vou fazer um outro vídeo falando uma pequena tristeza que a gente sofreu por causa dos vídeos né deixa eu ver aqui agora tem um controle aqui que abaixa a câmera eu não sei se é esse ou esse é esse aqui olha gente que legal olha nós aqui embaixo olha nós aqui embaixo gente que legal gente eu não estou nem olhando ele estou só aqui no monitor gente só controlando a área aqui que lindo que fica isso assim viu isso aqui é outra parte do deserto aqui atrás que eles construíram esse campo aqui gente é tudo deserto aqui em volta vocês podem ver isso aqui não tem uma grande área urbana coisas construídas em volta ou seja extremamente seguro para você voar para você ter o seu drone e fazer a sua brincadeira na verdade eu tenho que aprender todos os recursos que ele tem aqui no controle do mavic pro mas olha a grande vantagem a grande qualidade dele olha lá o outro campo lá atrás gente onde o pessoal faz a brincadeira de competição e tudo onde é que está o drone o drone está apontado bem lá para aquele campo lá onde eles estão uau tem bastante gente lá hoje lá do outro lado né eu acho que quase não dá para ver que tudo parece uma formiguinha mas isso aqui é um lugar muito legal dá para a gente fazer uma brincadeira deixa eu voltar para cá vou aterrissar ele e já terminamos então por hoje gente é só mostrar para vocês que o gopro uau mavic pro gente vocês meio com gopro por causa da câmera o mavic pro eu acho que até fizeram esse nome assim meio que de sacanagem né querendo é vamos descer ele aqui deixa eu ver o que que acontece se eu simplesmente descer ele ali onde ele está está um pouquinho longe daqui virado para nós não preciso nem apertar a tecla do home olha aqui ó olha nós aqui embaixo ele já está apontando outra vez aqui espero que vocês possam estar vendo aqui essa tela brilha muito tem muito reflexo né então acaba que você não consegue ver tão bem deixa eu trazer ele para cá deixa eu até levantar um pouquinho a câmera e aí eu posso ir baixando ele também e apesar do vento nossa olha que legal gente está bem baixo hein gente perdi ele de vista deve estar perto de uma árvore alguma coisa assim vou trazer ele para cá porque gente eu não sei onde ele está vou ter que subir nossa estava ali na frente da árvore estava escondido aí gente olha vou fazer um testezinho aqui ó tá do diz que ele tem o tal do ele bloqueia né se vier na tua direção ele para vamos ver parou mas que coisa boa gente olha só vou fazer de novo hein olha lá ele bloqueia vem na minha direção vem 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 parou que maneiro vamos ver de novo gente vou botar ele bem aqui na minha cara vocês estão vendo aqui ó estou filmando ele vou vim com ele direto para mim gente ó estou vindo ó ó ó ó ó parou 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 muito legal ah DJI Mavic Pro trazer ele mais perto aqui deixa eu ver quanto ele não deixa chegar mais perto que isso gente aqui ó olha estou tentando vem não vem que legal gente que legal gente aqui ó para vocês bem de pertinho o controle fica avisando ó o sensor aqui ó ó ó ó fica bloqueando avisando que não que legal gente é muito muito mais estável do que eu podia imaginar viu ok tá aqui então gente I Can Fly Drone Brasil DJI Mavic Pro uma delícia ok vamos aterrissar ele olha só ele tem um controle embaixo gente ele tá tentando sair fora aqui ó ele não deixa nem um pegar vou tentar aterrissar onde eu decolei com ele então não tá me deixando vamos ver a precisão do menino vamos lá meu passarinho ver se eu aterriso você aonde você decolou super pequeno ah aterrissou em cima do gimbal não do corpo tá bom falou gente I Can Fly Drone Brasil é nós aqui só com o Mavic Pro da DJI um voo demonstração primeiro quero ir numa área legal uma montanha um rio filmar uns troços legais porque vale a pena viu gente muito pequenininho muito jeitoso uma maravilha ok pessoal ficou aqui então pra gente o pequeno review do voo não tem nada técnico nada específico a imagem dele é fantástica espetacular de retorno ao programa vamos desligar pá 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 desligou vamos desligar aqui shutdown desligou a gente aqui também desliga o software aqui pra gente não perder a bateria porque eu tô sem bateria a Rita ali aí gente olha oi ok adorei literalmente é um dos melhores drones do mercado tá vamos falar daqui a pouco num próximo vídeo sobre uma pequena tristeza sobre esse que tá aqui embaixo dessa caixa vou mostrar ele pra vocês e no próximo review a gente mostra aí se tiver tempo eu ainda dito e solto os reviews pra vocês i can fly drone brasil valeu gente até a próxima obrigado aí pela audiência por compartilhar as experiências ver uma